Olha, esse vlog vai começar diferente. Eu ia começar de outra forma, mas Fabrício Romano trouxe. E o Bahia está chegando a acordo com o Oscar Estupinhã, lá do Roussit, amanhã a gente fala mais sobre ele. Jogador que está jogando na segunda divisão da Guilherme, foi emprestado com o Métis, lá da França. Tem histórico de artilheiro, que é o Marekê Rojas, mora aqui no Bahia, 27 anos. Vamos que vamos, e agora acompanha mais um vlog lá do canal. Por conta disso, eu não imaginei que ele fosse já ser, entre aspas, descartado agora. Mas também não acho nenhum absurdo. Acho que se ele não conseguiu se encaixar no Bahia, se o fato dele ser torcedor... Oi, tudo bem? Não, vai te fuder, pô. Que isso? Assim o Bahia não vai ganhar no Barcelona, vô? É, seguro o possível contra o Barcelona hoje. E aí, meu querido? Quanto hoje? Hoje, 4 a 0. Gol de quem? A carnista do Everaldo. Ademir, Gauli e David Duarte. Fale pra Cadu Santoro aí, pra ele não se iludir com essa fase de Everaldo, porque o time, né? Cadu Santoro, se você não trouxer o 9... Traga o 9. E eu vou lhe cobrar. Você vai cobrar? Que o quê, velho? Cadu Santoro, se você não trouxer o 9, porque Everaldo tá fazendo um gol... Não, se você não trouxer o 9, pai, da próxima vez não é dialogo não, você morre. Que isso, cara? Que isso, cara? É um vlog, pô. Brincadeira, gente, é brincadeira. Fala que é brincadeira. Brincadeira, nada a ver. Errei pro moleque, errei, todo mundo erra, né? Mas tem que trazer o 9, urgentemente. Tem que trazer mais um zagueiro e um lateral esquerdo, pelo amor de Deus. Não dá pra ficar dependendo de Rihanna, lateral esquerda, de Vitor Roque, nem qualquer um que seja ele. Caio Roque. Caio Roque. Que isso, cara? Ele e Cadu Santoro. E agora ele tá aqui. É, agora é o que eu vou tá falando. Abistrudos, velho. Ai, que beleza. Que você que eu vou tá me sentando. Cheguei, pô, papai. Estamos de volta, Fonte Nova. Já temos bola rolando, hein? Já começou com escandeio pros caras. Pô, é do outro lado. 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 Música 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 Bom jogo Bahia 2x0 Cássimo não interessa Vamos ver o que vai rolar, bora